Aumente o som pra ficar bom a nossa festa Não tem hora pra acabar O meu sonhizo abre as portas do paraíso Vem comigo pra gente dançar A melhor hora sempre é agora E o melhor lugar é sempre onde você está E a luz nunca se apaga O juízo sempre acaba E a nossa música vai começar Paz e amor é o que eu quero pra nós Paz e amor é o que eu quero O que você quer fazer? O que você quer fazer? Ah, Blix? É Blix, mano Qual o jogo? Aquele que você mandou a tabela camada falando assim Eu te amei sui, meu filho Você deve ter 2 gravas aqui Aplausos Executivo Aplausos A que há? A que há? A que há? A que há? Muito bom apostar. Sempre é agora e o melhor, já é sempre onde você está. E a luz nunca se apaga, o juízo sempre acaba. E a nossa música vai começar. Paz e amor, é o que eu quero pra nós.